Olá, gente, então, é um prazer estar falando para vocês sobre a trilha de sistemas de software do BCC, e eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre o que é a ciência da computação do ponto de vista de alguém da área de sistemas de software. Fique à vontade, eu não estou vendo os comentários, então talvez, acho que o melhor é, se alguém tiver uma dúvida, tira o microfone do mudo e já fala a sua dúvida, pode me interromper no meio, se for o caso, de qualquer forma, eu deixo no final também algum tapinho para as perguntas, tá? Então eu não estou olhando lá o chat, então vocês têm que me interromper, se for o caso. Flávio, você está aí, você vai acompanhar a palestra inteira ou não? Vou, vou, estou aqui. Tá, então qualquer coisa você me interrompe também, tá? Então, vamos lá. Não consigo maximizar isso aqui, isso. Então, primeiro, o que é a ciência da computação sobre o ponto de vista de alguém da área de sistemas de software? É uma nova ciência que surgiu em meados do século XX, tá? Então essa palavra, essa expressão computer science, não se usava no início do século XX, começou a ser usada ali na segunda metade do século XX, e ela engloba aspectos de várias áreas do conhecimento humano, que obviamente já existiam antes da ciência da computação, né? Então, em particular, muito de matemática, faz parte da ciência da computação, o Alan Turing, que é considerado um dos pais da ciência da computação, era um matemático, e outros ali também, mas não é só matemática. Tem muito de engenharia, porque tem muito de construção, no nosso caso, construção de sistemas, né? Construção de coisas, engenharia lida com métodos de construir coisas. Então tem muito em ciência da computação, que é construção de software, em particular, e isso envolve várias coisas, desde conversar com as pessoas para entender o que precisa ser construído, até metodologia de desenvolvimento, tudo isso aí tem a ver com engenharia na computação. Tem também muito de ciências naturais e metodologia científica, realização de experimentos, utilização de métodos estatísticos para valer o quão significativo é aquele experimento que você está fazendo. Então, se você quer ser um cientista da computação, você vai ter que aprender experimentação, métodos empíricos, estatísticas relacionadas a isso. Tem uma parte de arte, onde a arte quer dizer que nem sempre as decisões e as escolhas são baseadas em regras lógicas, matemáticas. Muitas vezes, a intuição ou aspectos estéticos do engenheiro de software, do arquiteto de software, do cientista da computação, vão dizer por onde você vai. Não vai existir uma regra matemática que vai dizer qual linguagem de programação você tem que usar, qual arquitetura de software você vai usar. Você vai ter que fazer escolhas, e essas escolhas têm a ver com estética e tem a ver com a intuição do profissional. Esse é um aspecto artístico que tem na ciência da computação. E tem a ver com esporte, aqui na verdade é mais uma metáfora do primeiro-não de idade. O que eu quero dizer com isso é que, como no esporte você tem que praticar muito, o Pelé era um cara bom porque ele praticava mais do que todo mundo no time do Santos. Quando ele terminava o treino do Santos, todo mundo ia para casa e o Pelé ficava mais duas horas treinando no estádio. A mesma coisa tinha um outro jogador de basquete, como que ele chamava? Esqueci. O apelido dele era Mão Santa, um dos maiores jogadores de basquete do Brasil da história. E também tinha essa ideia de que, essa história de que todo mundo ia para casa e ele ficava mais duas horas fazendo arremesso ali na quadra, depois que todo mundo foi embora. E, principalmente, software e ciência da computação, a gente só vai aprender programando e programando milhares de horas sentado lá na frente do computador e interagindo com outras pessoas. Então, não é só assistindo aulas ou vídeos no YouTube que você vai aprender a programar. Você vai aprender a ser um excelente programador programando. Então, tem essa parte de treino e de prática também. Qual que é a habilidade mais importante de um cientista da computação, na minha opinião? Então, é essa aqui, capacidade de resolver problemas do mundo real computacionalmente. E nessa área de sistemas de software, é uma área que isso aqui é fundamental. E se você for seguir a carreira nessa área, tanto na academia, ou se for trabalhar numa empresa, ou se for criar a sua própria empresa, você vai estar a todo momento lidando com entender problemas no mundo real e usar um método sistemático para construir software que vai resolver esses problemas no mundo real. E boa parte dos formados no BCC acabam trabalhando com sistemas de software e fazendo esse tipo de coisa. E o que eu quero dizer nessa minha apresentação é que, se você vai ser alguém que vai trabalhar com sistemas de software, vale muito a pena você fazer a trilha de sistemas de software, cumprir os requisitos dela, porque você vai ter uma série de aprendizados básicos que vão ajudar nessa sua carreira. Então, as habilidades mais básicas, eu diria que é a capacidade de você formular um problema do mundo real em termos computacionais, depois elaborar uma solução para esse problema em termos computacionais. E isso aí envolve você fazer, arquitetar um sistema para resolver isso. Então, você vai precisar definir quais são os elementos desse sistema, como esses elementos vão se relacionar entre eles, isso é o que a gente chama de definir a arquitetura do software. Você vai ter que escolher quais os algoritmos mais apropriados para plugar nessa arquitetura de software. E daí você vai ter que desenvolver uns sistemas que implementam essa arquitetura e esses algoritmos. Não basta implementar, você vai ter que testar o sistema para verificar se realmente ele resolve o problema de uma forma correta. Então, as suas habilidades são as mais básicas. E depois tem habilidades mais avançadas que a gente também pratica na trilha de sistemas de software, que é a capacidade de gerenciar software de grande porte, composto por muitos programas, vários deles de grande porte. Então, hoje em dia, você vai trabalhar numa empresa, inclusive a gente tem vários alunos nossos trabalhando em empresas, e eles lidam com sistemas compostos por milhares de classes Java, compostos por centenas de programas independentes que trabalham em conjunto numa grande arquitetura ali da empresa. Então, por exemplo, conhece a empresa Nubank, ou a empresa PagSeguro, são empresas onde tem ex-alunos nossos arquitetando sistemas ali, e são milhões de linhas de código em diferentes linguagens de programação, no caso do PagSeguro é em Java, no caso do Nubank é em Clojure, mas outras empresas usam outras linguagens, mas tem essa ideia de que são sistemas enormes, e nessas disciplinas da trilha de software, algumas delas a gente aborda como trabalhar com esses sistemas grandes, e não com só programinhas de 100 linhas de código. Fora isso, os programas também agora lidam com grandes quantidades de dados. Então, de uns 10 anos para cá, a Big Data se tornou uma realidade, e a gente precisa usar ferramentas apropriadas para fazer processamento de grandes quantidades de dados também, nos nossos sistemas. Então, Big Data, a mineração de dados, a aprendizagem de máquinas, são coisas aí cada vez mais comuns no dia a dia de um profissional de sistemas de software. Outra habilidade fundamental é gerenciar equipes de desenvolvimento de software. Então, lidar com as pessoas, gerenciar as pessoas. E tem disciplinas como o Laboratório de Métodos Ágeis, LabXP, em que a gente vê métodos de gerenciar essas equipes de desenvolvimento de software. Então, até tem psicologia para lidar com as pessoas, é uma coisa importante para um cientista de computação trabalhando nessa área. E comunicação. Então, você conseguir se comunicar bem com clientes e usuários para entender seus problemas, dificuldades e necessidades, é algo bem importante. E saiba que um cliente não vai entender o que é uma pilha, o que é uma filha, o que é uma lista ligada, o que é um padrão estratégia, o que é herança. Ele não sabe nada de herança. Herança para o cliente é o que o pai passa para o filho quando o pai morre. Não tem nada a ver com herança de orientação de objetos. Então, a gente precisa aprender a se comunicar com essas pessoas usando a terminologia dessas pessoas. A gente não pode ficar usando termos técnicos quando você está conversando com um cliente. E isso é uma coisa importante de trabalhar nisso. E tem algumas disciplinas que a gente trabalha com isso. Em particular, lá do XP, tem um cliente externo que vem e trabalha junto com a gente. Então, eu tive o sistema de software. A motivação para a gente ter criado a trilha foi um episódio desagradável uma vez. Quando eu fui conversando em uma empresa, falar sobre como são maravilhosos os nossos alunos, como eles são os melhores no mercado. E daí a pessoa da empresa falou é muito legal, mas eu cheguei e eu contratei duas pessoas que se formaram no Curto de Vocês. E primeiro, uma delas não sabia padrões de projeto de software. e a outra nunca tinha tido experiência em trabalhar em grupos de mais de cinco pessoas. Daí eu fiquei falando nossa, isso realmente é uma grande falha. Como que alguém se forma no BCC sem saber o que é um padrão de projeto de software? Padrão do livro do Goff. E daí eu vi que realmente era possível ali se formar. E daí a gente falou vamos criar uma trilha que vai ter um conjunto de disciplinas que pelo menos vai garantir que a pessoa tem uma formação básica sólida ali em sistemas de software. Que pelo menos o mínimo possível para a gente falar essa pessoa está gabaritada para trabalhar com sistemas de software complexos. E foi por isso que a gente criou a trilha de sistemas de software. Para resolver isso. Então a gente, se alguém cumpre a trilha a gente assina embaixo que a pessoa está gabaritada para desenvolver sistemas de software de grande porte. Então o objetivo é fornecer esse certificado para esses alunos que desejam se especializar nessa área de desenvolvimento de software garantindo que eles tenham uma exposição extensa, bem grande a teorias técnicas, métodos e ferramentas mais modernas do desenvolvimento de software. E para isso você precisa a gente acredita que você precisa sentar a bunda da cadeira pelo menos mais de mil horas escrevendo software ali em muitos projetos com características distintas. E não só fazendo projetinhos de 100 linhas de código. E daí então quais são as o que você precisa para ter essa trilha essa certificada trilha de sistemas de software você precisa fazer as disciplinas obrigatórias do PCC e depois tem três módulos. Você tem que fazer pelo menos duas disciplinas de desenvolvimento de software pelo menos uma de banco de dados e pelo menos duas de sistemas paralelos distribuídos. Além disso você precisa fazer mais duas outras disciplinas da trilha então você tem que fazer pelo menos sete disciplinas no total. Eu acho bom fazer mais de sete disciplinas. Mas para ter o certificado você precisa pelo menos dessas sete. O módulo um que é desenvolvimento de software então você tem que cursar pelo menos duas dessas oito disciplinas. Eu acho que tem disciplinas muito importantes aqui então é é você eu recomendo que faça mais eu recomendo que faça umas três ou quatro pelo menos aqui. Então técnicas de programação dois eu acho é importantíssima engenharia de software é uma boa disciplina programação para jogos digitais bem interessante laboratório de medos agentes eu acho que é absolutamente fundamental se você quiser trabalhar com desenvolvimento de software você tem que fazer essa disciplina de laboratório de medos agentes tópicos avançados de PO também eu acho fundamental você vai aprender ali os padrões de projetos orientar objetos absolutamente fundamental empreendedorismo digital é importante se você quiser seguir essa carreira de empreendedor criar sua startup por exemplo desenvolvimento de software livre é interessante se você quiser se você gostar bastante de software livre laboratório de sistemas computacionais complexos também bem interessante se você quiser aprender as ferramentas e métodos mais modernos aí para desenvolver sistemas complexos então eu recomendo fazer pelo menos umas quatro dessa trilha dessa parte aqui desse módulo embora o mínimo é duas depois em banco de dados você tem que fazer uma pelo menos de outros sistemas de multidados ou laboratório de ciência e geria de dados eu recomendo fazer duas eu recomendo fazer ciência e geria de dados e uma dessas duas aqui ou se você gosta muito de banco de dados já faz as três mas o mínimo é uma e depois pelo menos duas dessas cinco de sistemas paralelos distribuídos arquitetura de computadores que é mais hardware como hardware funciona programação concorrente paralela como você programa com sistemas com vários cores por exemplo ou computadores com vários processadores redes de computadores se você quiser aprender comunicação de rede construção de software como serviço na nuvem essa aqui tem sido menos oferecida mais raramente computação móvel programação para android para telefones celulares como que você leva em consideração o GPS localização do celular e leva isso em conta na aplicação como que você usa os sensores do celular nos seus aplicativos nos seus apps então eu acho que é bem divertida as disciplinas mas talvez é porque eu sou da área de sistema de software fazendo a trilha você já vai ter sete optativas eletivas já preenchidas ainda faltam seis eletivas e seis livres mais doze disciplinas eu recomendo fazer pelo menos mais umas duas ou três também da trilha mas como sobram muitas outras você pode combinar essa trilha com outra trilha se você gosta muito de sistema de software mais gosta de teoria gosta de ciência de dados você combina com a trilha de teoria de ciência de dados ou gosta de aprendizado de máquina combina com a trilha de IA então dá pra fazer duas trilhas facilmente ou deixa só de sistemas mesmo se você quiser ser um um developer excelente faz um monte de disciplinas de sistemas e pronto o que irá beneficiar o seu benefício agora então já parei de falar da trilha eu quero falar pra finalizar já tô finalizando sobre o BCC de uma forma geral o que que vai fazer você ter um bom BCC tá então primeiro faça amizades com seus colegas seja generoso com os colegas tá ajude os seus colegas onde ser generoso não é oferecer as soluções prontas pra eles é você ajudar eles a se desenvolverem e chegar nessas soluções quanto mais generoso você for na sua carreira mais você vai receber em troca do universo então seja generoso com as pessoas o universo vai retribuir pra você seja honesto academicamente tá então ficar copiando EP colando sendo desonestos com seus professores não é um jeito legal de você ou principalmente com seus professores e seus colegas não é um jeito legal de você começar a sua carreira profissional né praticar esporte e atividade física isso é importante não só pra sua saúde mas tem estudos que mostram que pessoas que são ativas em termos físicos acabam tendo um desempenho intelectual mental melhor também o corpo funciona melhor se você desenvolve todas as partes deles se você ficar sentado numa cadeira o dia inteiro na frente do computador você não vai desempenhar tão bem se você também tiver uma atividade física nesses tempos de isolamento social eu até assinei um site que tem uma academia de ginástica na sua casa que você assiste os vídeos fazendo com o professor tem coisas gratuitas disso também então eu recomendo mesmo trancado no seu quarto tem atividade física que você pode fazer procura na internet que você vai achar coisas que dá pra fazer se você puder eu acho fundamental muito bom você fazer alguma iniciação científica porque daí você vai trabalhar com algum professor do nosso departamento fazendo algo mais além do básico ali da graduação e na iniciação científica ao invés de simplesmente fazer os epzinhos ali que o professor manda o professor vai te dar problemas mais audaciosos pra você se desafiar intelectualmente você pode fazer em qualquer área do conhecimento da ciência da computação a gente tem professores especialistas e excelentes e grandes pesquisadores em todas as áreas em particular se você gostar muito dessa área de sistemas e visualmente de software a gente tem ali quatro ou cinco professores que oferecem iniciação científica em sistemas de software em particular a gente tem esse projeto intercity de cidades inteligentes tem um monte de projetos em andamento que você pode se engajar fazendo iniciação científica nessas áreas e daí você vai aprender o que é fazer pesquisa científica o que é publicar um artigo científico o que é colaborar com alunos de mestrado doutorado pós-doutorado é uma coisa que vale muito a pena você pode ter uma bolsa de iniciação científica também tanto bolsa CNPQ e CAPES quanto bolsa da FAPESP a bolsa da FAPESP exige boas notas no seu histórico escolar CNPQ e CAPES é um pouquinho mais fácil a bolsa da FAPESP é um valor mais alto e também na bolsa da FAPESP tem a opção de fazer um estágio no exterior de até três meses como parte da iniciação científica mas a bolsa da FAPESP exige boas notas mas são possibilidades outra coisa é participar de grupos de desenvolvimento no IME tem vários grupos de alunos que estão desenvolvendo software em diferentes áreas e é uma coisa bem legal que você devia fazer então tem o centro de competência em software livre que tem um monte de um guarda-chuva onde tem vários projetos acontecendo em geral desenvolvendo software livre em particular dentro do centro de competência de software livre tem um grupo de hardware livre que cria coisinhas coisas que você pode pegar na mão que é hardware atualmente quando a gente não tem o isolamento social quando não tem um vírus mortal andando por aí eles se reúnem fisicamente lá no CCSL uma vez por semana para construir os brinquedinhos agora não sei se eles estão fazendo alguma coisa mas provavelmente se você escrever para o pessoal responsável eles vão dizer se eles estão se reunindo talvez eles estejam se reunindo virtualmente mas eles constroem coisas para quem gosta de construir coisas o USP Gaming deve constrói jogos é um grupo bastante ativo o IME Empreende é um grupo de alunos e ex-alunos interessados em empreendedorismo tem vários ex-alunos que fundaram startups e rodam startups hoje em dia se você se interessa por startups conversa aí com a gente que a gente pode colocar em contato com esse mundo tem o USP Code Lab que é um grupo de estudo de novas tecnologias e também eles dão cursos treinamentos e eles organizam as racatonas que agora de novo a gente está parado por causa do isolamento social mas esperamos que alguns meses as racatonas vão voltar com o USP Code Lab gerenciando isso tem o grupo de techs que estuda aspectos sociais da tecnologia e eles organizam uma série de palestras e uma disciplina também então se engajar nesses grupos é uma coisa muito legal e ou você se tem algo que faz sentido ter um novo grupo que não está aqui você pode propor também pegue alguns colegas que queiram trabalhar junto com você num novo grupo e conversa com professores conversa comigo com o Carlinhos com outros professores que vocês tenham contato e a gente vai dar o apoio para vocês criarem esse novo grupo cria o seu grupo esse é o último item o que vai prejudicar o seu BCC dormir mal então dormir menos do que oito horas por dia para vocês é uma má ideia então ainda mais eu vejo agora com esse isolamento social vocês irem dormindo cada vez mais tarde acordando cada vez mais tarde uma coisa que é ruim é você ter o horário de sono muito fora do normal outra coisa é dormir menos do que oito horas tem milhões de estudos científicos que mostram milhões não exagerei né mas tem dezenas de estudos científicos que mostram que tem uma relação entre o aprendizado do cérebro e o sono então o que você estuda ao longo do dia só vai se registrar na sua memória de longo prazo à noite quando você dorme e principalmente quando você chega num estágio de sono profundo e para você chegar nesse estágio de sono profundo durante várias horas você precisa dormir bem ali aquelas oito horas por dia então se você não está dormindo direito boa parte do que você estuda ao longo do dia você vai esquecer deixar tarefas para a última hora então tente se planejar melhor ali começar a fazer as tarefas logo achar que tudo bem ir mal nas disciplinas então achar que tudo bem que ser aprovado com 5.0 ali nas várias disciplinas você vai deixar de aproveitar o excelente curso que vocês têm eu conheço muitos cursos de ciência da computação no Brasil e fora do Brasil no exterior também e o nosso BCC está entre os sei lá 1% melhores do planeta Terra então vale a pena você aproveitar que você tem um curso tão bem feito com professores ali com uma boa formação e aproveitar bem as disciplinas que você tem não desperdiçar isso porque depois você vai você vai trabalhar no mercado você vai trabalhar pelo menos uns 40, 50 anos só que o BCC são só 4 ou 5 anos então se você não cursar bem o seu BCC você está perdendo essa única oportunidade de ter um desempenho um desenvolvimento acadêmico uma formação sólida no início porque depois você vai nos seus 40, 50 anos você vai ter que trabalhar numa empresa você vai ter menos tempo para estudar embora sempre vai ter que continuar estudando achar que tudo bem ser reprovado nas disciplinas também ficar com aquele histórico escolar todo sujo não é tão tudo bem assim outra coisa é estágio tem gente que precisa fazer estágio porque precisa ajudar a pagar as contas no final do mês na casa em particular viver na cidade de São Paulo se você não mora com seus pais ou se você não tem uma mesada de seus pais viver na na cidade de São Paulo com uma bolsa de iniciação científica 500, 600 reais não é fácil então tem muita gente que precisa fazer estágio e não tem muito não tem muita negociação mas se você não precisa você mora com seus pais ou se você tem uma ajuda de custo eu recomendo que você não faça e deixe o mais para tarde possível foque em fazer iniciação científica em ter atividades acadêmicas porque esse é um dos poucos períodos na sua vida em que você vai poder se dedicar à sua educação prioritariamente então se você não precisa do dinheiro se 400, 500 reais por mês é suficiente você pega uma bolsa de iniciação científica trabalhe num projetinho assim ou estagiário num projeto de ciência para aproveitar talvez a única chance na sua vida que você vai ter de realmente focar na sua educação e mesmo se você for obrigado a fazer estágio porque você precisa pagar as contas do seu aluguel no final do mês tente fazer um estágio que seja mais compreensivo com as suas dificuldades de aluno de que você tem que estudar para as provas e assim por diante ou seja tem que ralar muito para ir bem no BCC mas o mais importante aí é curtir o que você está fazendo você precisa se divertir com o que você está fazendo e se você gosta de trabalhar com desenvolvimento de software acho que a trilha de sistemas de software é uma coisa boa para você duas aqui URLs para vocês olharem essa do CCCL tem várias atividades e eventos que o CCCL o Centro de Compete em Software Livre Organiza e se você quer fazer iniciação científica quer ver um pouco de pesquisa em sistemas de software tem esse nosso projeto que é o InterCity que lá tem a gente tem aproximadamente 15 alunos professores do IME e 50 alunos de iniciação científica mestrado e doutorado que trabalham nesse projeto InterCity então tem quase 60, 70 pessoas do IME envolvidas nesse projeto InterCity tem muita coisa para ser feita então se você tem interesse em fazer pesquisa nessa área sistemas é uma possibilidade para vocês então é isso acabei obrigado eu vou agora abrir para perguntas aqui no chat Oscar Lourenço perguntou Oscar Oscar o que é isso? era o jogador Monsanta Oscar Oscar é verdade Monsanta o Oscar ele era famoso por terminar o treino e ele fica mais duas horas lá treinando o lance livre ele foi talvez o melhor jogador de basquete da história do Brasil eles ganharam medalha de ouro no Pan-Americano vencendo Estados Unidos na final qual a diferença entre o IME Empreende e o IME Junior o IME Junior é a empresa júnior do IME que é um grupo de alunos do IME que pegam alguns projetos em geral quer dizer no caso dos alunos da computação é um projeto de computação para fazer agora as empresas júnior no Brasil são uma coisa meio estranha porque tem uma regra que eu acho meio boba a empresa júnior não pode ter lucro e não pode pagar funcionários em particular os alunos não podem receber por trabalhos o que eu acho meio estranho meio bizarro então a empresa júnior ela nunca pode ser uma coisa boa mas eu nunca vi grandes projetos de um monte de alunos desenvolvendo software em torno da empresa júnior já o IME empreende é um grupo de muitos ex-alunos que são empreendedores que tem as suas empresas as suas startups ou que trabalham em uma grande empresa e tem interesse e alguns alunos atuais que tem interesse nessa coisa de empreendedorismo então o IME empreendedorismo tem uma lista de e-mail que eles discutem um assunto de empreendedorismo e eles até um tempo atrás estavam organizando eventos encontros mensais ali para debater empreendedorismo mas também está tudo parado aí com o negócio do isolamento social se você gosta de empreendedorismo eu sugiro vai ter a disciplina de empreendedorismo digital para você fazer ela entrar em contato por exemplo se um dia você quiser se você estiver pronto próximo de se formar a gente pode colocar você em contato com startups de ex-alunos do IME para você aprender o que é trabalhar numa startup ou se você precisa mesmo fazer um estágio pode conversar comigo por exemplo e eu posso ver se tem alguma das startups de ex-alunos do IME que precisam de estagiário um jeito de você começar a se engajar com essa coisa de empreendedorismo qual ou quais as trilhas você acha que combinam para mesclar com sistemas aí depende muito do que você gosta hoje em dia tem uma coisa super na moda que é machine learning boa parte dos novos sistemas de software acabam utilizando IA e machine learning então faria sentido você fazer a trilha de sistema junto com a trilha de inteligência artificial e também tem aquela trilha de ciências de dados onde na trilha de ciências de dados também tem muito de machine learning então faria sentido sistemas com IA ou sistemas com ciências de dados agora pode ser que você goste eu já vi gente que gosta de sistemas software e gosta de teoria daí faz a de sistemas com a de teoria eu pessoalmente acho que eu faria eu gosto de ciências de dados e eu gosto de sistemas então eu pessoalmente faria ciências de dados e sistemas mas isso é meu gosto pessoal quais professores oferecem iniciação científica e sistemas de software eu, Fábio Kohn Daniel Batista que é mais da área de redes de computadores cibersegurança o Alfredo Goldman que é da área de programação paralela e engenharia de software métodos ágeis tem a Kelly que é da área de banco de dados ciência de dados e saúde também e tem o o Jeff que é da área de banco de dados esses aí que são os mais ativos em pesquisa outros que poderiam poderiam também orientar é o Gubi acho que esses são os principais talvez eu tenha esquecido alguém mas acho que esses são os principais na área de sistemas e software mesmo mais alguma dúvida Flávio mais tem mais aqui tinha que fazer scroll professor fugindo um pouco da trilha de sistemas qual dica você daria para escolher uma trilha em questão de ainda não ter se decidido por saber muito bem o que é de fato cada trilha a minha sugestão é você pegar uma disciplina de cada trilha então na trilha de sistemas e software por exemplo pega o laboratório de métodos ágios o laboratório de XP ou tópicos avançados de programação anotada de objetos que são duas disciplinas bem do núcleo da trilha daí da de ciência de dados pega uma disciplina de aprendizado de máquina machine learning e da trilha de inteligência artificial pega uma disciplina básica de inteligência artificial e da trilha de teoria pega sei lá algoritmos em gráficos ou teoria dos gráficos então faz uma disciplina de cada trilha daí você vê qual que você tem duas coisas qual que você gosta mais e qual que você tem mais facilidade às vezes você nem sabe você gosta de tudo mas tem algumas que você tem mais facilidade e daí essa que você tem mais facilidade talvez você vai conseguir dar uma contribuição maior eu vi ontem uma palestra que falava que o Pelé ele era excelente goleiro e excelente atacante só que como goleiro ele era ele ia ser um um bom goleiro agora como atacante ele ia ser o melhor do mundo então não tinha dúvida que ele devia ser atacante mesmo ele sendo um bom goleiro então às vezes você gosta ele gostava das duas coisas talvez você goste das coisas mas tem uma que você sobressai vai nessa que você sobressai professor você teria alguma indicação de matéria para aprender mais sobre emuladores o que é um emulador é um software que simula um que emulador é uma palavra meio vaga então quer dizer emulador é algo que simula alguma coisa mas emulador de hardware você está pensando é um software que simula um hardware isso que você quis dizer Nathan se por exemplo você pode ter um emulador da Playstation 1 que é um software que simula o hardware da Playstation por exemplo emulador de jogos de código aberto como o Dolphin é daí eu acho que você precisa fazer a disciplina de arquitetura de computadores a disciplina de arquitetura de computadores vai te ajudar a entender como funciona o hardware que é um dos aspectos fundamentais para se construir um emulador e só para complementar e acho que a disciplina de conceitos de linguagem de programação também é importante porque lá você vai aprender a construir um interpretador e eu acho que um emulador talvez é um interpretador mas que entende do hardware então fazendo arquitetura de software e a construção de linguagem de programação para aprender a fazer um interpretador ajuda o Tiago falou e você acha que iria atrás de uma IC para conhecer melhor alguma dessas áreas mesmo não tendo uma ideia de projeto até uma boa sim o professor vai te sugerir ideias de projeto então você pode chegar para o professor pega uma área que você gosta e dá uma olhada nos professores da área vê um professor que tem projetos ativos naquela área professores que já orientam iniciação científica mestrado e doutorado e vai conversar com ele aqui você não vai conversar você vai fazer um Google hangout com o professor falando ah o professor queria trabalhar ensinar com você que projetos você sugere daí o professor vai sugerir projetos mais alguma dúvida? valeu qual seria o livro Goff que você mencionou? é esse aqui Goff Gang of War esse é um livro que a gente usa quase um livro texto da disciplina de tópicos avançados de programação orientada a objetos Goff Patterns é um livro de Design Patterns que é esse livro aqui Design Patterns Elements of Reusable Object Oriented Software é esse é um livro muito bom mas é um livro difícil de ler os exemplos são em C++ e Small Talk se você não tem medo de C++ nem de Small Talk acho que vale a pena ler esse livro se você quiser um livro mais light dessa área de Design Patterns é o Head First Head First Design Patterns Head First Design Patterns que é esse aqui que aí é o mesmo conteúdo mas numa linguagem mais bem humorada engraçadinha cheia de piadas não consegui abrir aqui cadê a capa dele não tem a capa imagens Head First Design Patterns A Brain Friendly Guide esse aqui é um livro bem fácil de ler sobre Design Patterns mas você tem que conhecer o básico de orientação a objetos tanto os dois livros já supõem que você conhece o básico de orientação a objetos mais dúvidas não se não tiveram ah professor você acha que estágios de férias que não atrapalham estudos ajudam a aprender na prática o que funciona com sistemas de empresas sim acho que estágio de férias é uma coisa bem legal nos Estados Unidos isso é super comum na verdade é muito mais comum estágio de férias do que estágios durante o semestre nos Estados Unidos é o padrão lá aqui no Brasil isso começou recentemente começou a falar o pessoal começou a falar isso de uns dois, três anos pra cá o que eu acho bom então se conseguir um estágio de dois meses e meio assim que pega as férias não atrapalha o seu ano letivo acho que você vai aprender bastante coisa obrigado no trabalho em sistema de software é em grupo de quantas pessoas varia muito tá é engraçado que eu a gente tem bastante contato com o pessoal do PagSeguro que esse software aí que a UOL desenvolveu né e como quer dizer eles há uns 15 anos atrás eles nos convidaram pra ajudar a fazer um treinamento lá da primeira equipe que ia desenvolver o PagSeguro e naquela época era 5 a 10 desenvolvedores trabalhando e daí em conjunto no projeto mas daí o projeto foi dando certo crescendo crescendo começou a faturar milhões de reais e daí a equipe cresceu pra 100 desenvolvedores daí foi dando certo certo eles começaram a faturar centenas de milhões de reais e hoje em dia eu acho que a equipe tem mais de mil desenvolvedores então é um único software que é o PagSeguro um software enorme de milhões de reais de código que tem mil desenvolvedores trabalhando 40 horas por semana nesse único sistema que é o PagSeguro então varia muito tá na disciplina de laboratório de XP vocês vão trabalhar em grupos de 5 a 10 pessoas e na tópicos avançados do PO em geral a classe inteira é um único grupo 40, 50 pessoas trabalhando num único projeto então são coisas que a gente vê no mundo real mais alguma pergunta? dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três tá se alguém quiser depois pode me mandar um e-mail também com pergunta ou se quiser fazer iniciação científica marcar uma conversa então é isso obrigado Flávio terminamos por aqui sim muito obrigado Flávio obrigado a você o André tá aí também não sei se você quer falar alguma coisa obrigado Flávio acho que foi bem legal acho que deu uma ideia a geozona da trilha é foi legal obrigado então depois a hora que você tiver o link você manda a gente publica lá no no e-disciplina manda pra manda pra vocês vou parar a gravação já stop recording então eu não sei se você quer